Música Música Nessa aniversária e durante essa semana vai em comemoração Tentando, comentando trinta anos de emancipação Essa cidade, nosso beijo cultural A região central é sua localização Durante cinco dias A cidade está em festa Espanhado em cartaz A sua programação É um lindo festival Do prefeito aí, eu do país Fala, olivana, cultura e enorma, tradição Ó, na caixa e pé, tira parte de pandeiro e pena Boteado de viol É nossa apresentação Música No primeiro dia Música 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 Lugar de equipe Com os veteranos E na cidade de Estorilhão E se a gente está completa Cidade que eu tanto amo A luz do meu esconderante O povo da cidade e do distrito do sertão